Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Guirizada acabou de lançar o desafio de aniversário. E um dos desafios é para você dançar em 10 bolos de aniversário diferentes. Pois bem, agora eu vou mostrar todos esses bolos espalhados no mapa aqui pra vocês. Um dos bolos fica aqui no cruzamento da sucata. Olhem só, bem no centro do local você encontra um bolo aqui facilmente, é só você dançar na frente dele, não muito longe daqui. Aqui no parque é agradável, olhem só. No centro da cidade, bem no centro mesmo, você encontra um bolo facilmente. Esse bolo aqui é exatamente nesse local, é só você dançar na frente dele também. Agora indo para a área viking do mapa. Sim, você acha que os vikings não comemoram aniversário? Vocês estão totalmente enganadas. Olhem só, aqui em cima da montanha, perto de Margens Nobres, na área viking, você também encontra um bolo facilmente do lado dessa cabana bem grande aqui do local. E agora chegando aqui em Minas Matreiras. Aqui no centro do mapa, praticamente perto de Torres Neu, em Torres Neu não tem bolo. Para quem cai lá e não tem bolo, tem aqui em Minas Matreiras, olhem só. Bem perto aqui desses caminhões, você encontra um bolo para dançar e completar o desafio também. E agora aqui no centro do mapa, um pouco mais no centro, em Fontes Salgadas, você encontra um bolo bem no centro da cidade mesmo. Logo ao lado dessas casas, onde tem essa base secreta, estão ligados? Tem aqui um bolo escondidinho aqui do lado desses carros, para você estar completando uma parte do desafio. E perto de Fontes, você também encontra um bolo. Aqui em Campos Fatais, olhem só. Logo ao lado da casa principal da fazenda, você encontra um bolo facilmente. E agora aqui no bioma de deserto do mapa, entre Paraíso das Palmeiras e a casa do John Wick, vocês encontram no topo dessa montanha, aqui do lado dos painéis solares. Um bolo também é para completar o desafio. E ainda no bioma de deserto do mapa, não muito longe daqui, na pista de corrida, em cima dessa montanha, você encontra esse bolo facilmente. E o último bolo de aniversário esperar no mapa, fica aqui em Cabana Solitária. Olhem só, em cima dessa montanha, aqui no local, você encontra um bolo de aniversário exatamente aqui para você dançar e completar o desafio também, ok? Então é isso, mano, espero que eu tenha te ajudado. Esses são os 10 bolos para lá no mapa, né? Para você completar o desafio de aniversário e assim, estragando itens grátis na sua conta. Então se você gostou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. E caso você quiser mandar para um amigo seu, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, caso ele tenha dificuldade em completar esse desafio aí também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!